Fala pessoal, tudo beleza? Bom, hoje eu trago aqui mais um vídeo de Super Mario Galaxy 2, galera! E dessa vez, nós vamos continuar com a nossa grande aventura nesse incrível jogo, né galera? A gente tá aqui no Mundo 2 ainda, né cara? Faz tempo que a gente tá no Mundo 2, né? E hoje, galera, a gente vai jogar aqui a última fase do Mundo 2, né? O castelo do Bowser, né? Então bora lá, galera! Provavelmente só tem essa estrela pra gente pegar nesse mundo, né? Nessa galáxia. Então bora lá, galera! Bowser Big Lava Power Party. Esse é o nome da fase, né? Olha aqui, olha o tamanho da fase, velho! Muito louca, velho! Olha a música, cara! Vê se vocês lembram de alguma... de algum, sei lá, jogo do Mario, né? Vamos falar com essa estrela aqui. Eu sinto a grande estrela pra frente. O caminho é perigoso. Tenha cuidado. Ok! Vamos lá, galera! Primeiro eu tenho esse mago aqui, filha de uma mãe, vou matar ele. Ih, o que é isso aqui, velho? Ah, tá, eu já sei. Vamos lá! É muito bom isso aqui, cara. Vamos lá, galera! Olha, essa música é muito boa, cara. É genial, velho! Beleza, galera! Pegamos aqui a... mais três vidas. Olha que música genial, cara! Vocês estão ouvindo, velho? Vocês não estão ouvindo, né? Vocês não estão entendendo o nível dessa música, velho. Olha isso, cara! Meu Deus do céu! Volta! Ai, meu Deus! Não! Caramba, filha da mãe, não! Nossa, velho, a gente perdeu quantas vidas, cara! Muitas vidas, velho! Nossa, tem uns Toads aqui. Vamos falar com ele. Mario, eu achei uma moeda pra você. Muito obrigado, cara. Mas não me ajudou em muita coisa, não, cara. O outro tá... Tá bem... É... Assustado, ele falou pra gente. Ih, agora tem os... O irmão Martelo aqui, né? Batendo esse merda aqui. Cara, é... Mano, os capangas do Bowser, velho, eles são muito engraçados, né, velho? Com uma porrada, você mata eles. Mais suave, bora lá. Os capangas do Bowser são os mais engraçados do Brasil, cara. Pegar aqui as moedinhas, né? Que com certeza a gente vai ganhar uma vida, né? Aí, ó, sabia, velho? Mano, eu sou o Zika, mano. É o Mario, velho. O Mario é Zika, na verdade, né? Eu não sou ninguém, cara. Quem eu sou, velho? Eu não sei, velho. Onde estamos? Pra onde vamos? Bom... Eita, velho! Tem uns bagulho ali, ó. Pegar todos. Olha que... Mano, essa música é demais, cara. Meu Deus do céu. Pelo amor... Pelo amor... Não! Você tá louco, mano. Tu tá maluco? Desesperado? Vendendo tudo? Tu tá cracudo? Vamos botar esse bicho aqui. Bora lá, galera. Quebrar esse bagulho que eu não sei o que faz. Certo? Tem uma moeda. Bora continuar, galera. Por que não, né? Olá, cara. Tudo bem? Você vai cair? Muito obrigado, velho. Como é que eu vou pegar aquilo, hein, velho? Só se ele levantar, né? Nossa, eu sou muito zica, cara. Vai. Quer dizer, eu não sou muito zica, né, cara? Eu tô me achando muito, né, velho? Vocês não acham que eu me acho muito, velho? Eu tô estranho, velho. Eu tô estranho, velho. Isso, olha. Bora lá. O que é isso aqui, velho? Ah, é muito louco essa parte, velho. Olha que da hora. Tem uma porta ali. E a gente precisa quebrar ela, né, velho? Ô, caramba. Então a gente pula e... Quebra ela, velho. Olha que da hora, velho. Muito bom, velho. Agora tem um... Uma força gravitacional puxando a gente. Checkpoint! Bora. Nossa, essas caveirinhas são do mal, velho. Ô! Você tá louco, mano. Pegar essa... Essa... Bagulho aí. Caraca, mano. E essa tela, velho. Eu tô confuso agora. Calma. Tá, agora vai. É muito complicado essas telas do Mario Galaxy, velho. São engraçadas demais, velho. Pã! Vamos lá. Olá, cara! Tchau! Bom, vamos continuar, então. Nossa, velho! Ô, isso não vale, tio. Na moralzinha, velho. Isso tá aí... Ó os irmãos martelos de novo, velho. Filhas da mãe. Não, cara. Não faz isso comigo. Para de fazer isso comigo, velho. Para! Desgraçado. Matei seu irmão aí agora. O que você vai fazer, hein? O que você vai fazer, hein? Hein? Ah, você vai me atacar? Você tá bravinho? Você tá bravinho, seu babaca de... Infeliz. Matou esse daí. Ele tirou minhas vidas aí, mano. Não tô feliz não, tá ligado? Sabe quando você não fica feliz não, mano? Tipo, velho. Não tô feliz, tá ligado? Não tô feliz. Eu não tô... Eu não tô raciocinando direito. Bom, agora vai ser legal. A gente vai precisar acertar... Três bagulho pra... Né? Tá. Segundo. Pei. Quebrei. Agora o terceiro, né? Fica aqui, ó. Já, ó. Terceiro. Não, eu errei. Olha que bacana. Noob do caramba, né? Sou muito ruim, velho. Boa. Agora vai. Bom, aqui, ó. Tem mais... Uma... Oh, caramba. Vai. E agora a gente vai pro boss, né, galera? Vamos para o boss. Vamos derrotar o Bowser. Eu acho que é o Bowser mesmo, velho. Não lembro direito. É o Bowser. É o Bowser. Olha lá. Olha o tamanho do Bowser, velho. Ele riu, né? Pra cara... Porque ele é vilão, né? Olha você... É... Correndo... Como se fosse um... Como se fosse um pequeno bichinho nos planetóis... Nos planetas e tal, né? Aí ele... Meu novo poder... É... Irá te matar... Enfim... Ele tá falando coisas de vilão, né, galera? Como sempre. A Luma apareceu. E vamos derrotar o Bowser, né, cara? Agora ele ficou bolado, velho. Olha lá. Agora ele tá bolado, velho. E agora ele levou a gente pra um planeta ali... Só pra nos matar, né? O cara é burro demais. Enfim... Olha que da hora, galera. Ó, ele vai dar uma porrada. Essa porrada vai habilitar o bagulho... E a gente usa o bagulho pra bater nele. Toma, velho. Eu acho que, né, mano? Você é um babaca, Bowser. Porque você dá o... Ele deu, tipo... Como matar? Como me matar, tá ligado? Esse é o jeito de matar ele, velho. Simplesmente assim, ó. Toma, velho. Agora ele ficou bolado, ó. Agora ele vai ficar mais bravo. Olha lá. Agora vai soltar tudo. Vai bater na gente. Vai matar nós e tudo mais, né? Coisa de vilão, como sempre e tudo mais, né? Vamos ver... Ai, caraca! Agora tem fogo, velho. Agora eu não sabia dessa não, velho. Isso daí é novidade pra mim, mano. Caraca, ele quebrou o bagulho, velho. Nossa, mano. O que que tá acontecendo com o Bowser, hein? Ele mudou, cara. Ele está diferente, cara. Não se estresse, Bowser! Nós somos seus amigos. Relaxa, cara. Tudo vai se resolver, tá? Tudo vai se resolver, tá? Então, cara, não se estressa, velho. Não se estressa. Caraca, filha da mãe, velho. Como eu disse, velho. Não se estressa, velho. Não se estressa. Eu falo pra você não se estressar, lá. O maluco já solta fogo pela boca, tá ligado? Mano, isso não é coisa que se faça num... Tá ligado? Eu sou o arco inimigo, tá? Eu sou o seu arco inimigo, tá ligado? Mas, mano, tanta violência assim, pra quê, cara? Tá ligado? Pra quê tanta violência, né? Entendi essa, né? Vish! Tu tá sem sorte. Já chegou o anjo da morte. Ô, tu se explode. Bom, vamos pular. Não, não nessa, caramba, velho. Ô, mano, isso é muito chato, velho. Tipo, ele pula na errada, tá ligado? O Mario pula na errada, mano. Não é pra pular na errada. Pular aqui nesse bagulho. Ah, eu me queimei, velho. Filha da mãe. Deixa eu pegar uma moeda aqui, suavizona. Ai, moleque. Vai, pula. Tchau. Toma, velho. Acabou. Ele soltou agora a estrela. Tchau. Ficou pequenininho. Ficou pequenininho, né, Bowser? Agora você vai brigar com quem aí, hein? Agora eu me lembro porque você era meu arco inimigo. Bom, boa coisa eu ganhei e tal. Você... Tá, enfim. Ele tá falando Ah, meu plano ainda não acabou. Eu vou te matar e tudo mais. Agora ele sumiu. Mas agora a gente pegou mais uma estrela do poder. A grande estrela, né, galera? Ae, galera. Agora bora pegar, né? Vai! Muito boa, galera. Beleza. Pegamos agora a estrela... Estrela... A grande estrela, né? Olha que bacana. E agora o portal para um novo mundo apareceu, né, galera? Muito boa. É, galera. Bom, a gente lutou agora com o Bowser e tudo mais, né? Mas agora a gente pode continuar a prosseguir para outra galáxia, né? E isso vai ajudar, né? Bastante e tudo mais. A gente vai prosseguir na nossa aventura. Olha lá. Bora lá, galera. Para outra galáxia. Essa galáxia é bem legal, galera. Eu gosto bastante dela. Bom, então a gente entrou num novo mundo, né? E... É o mundo 3, né? Mas, galera, eu vou voltar para o mundo 2. E ainda tem coisa para fazer nessa bodega, né? Ó, tem estrela para pegar em todos os lugares, né? Então a gente tem que pegar aqui as estrelas, né? Que faltam, né? Então já vamos entrar nesse mundo aqui para pegar mais uma estrela, né, galera? E tem a estrela perdida aqui no bagulho. Então bora lá. Doing Falls Hideaway. Que é o grande mundo lá que a gente... O primeiro... Um dos primeiros... Das primeiras fases dessa galáxia, né, galera? Bom, então vamos pegar aqui o casco, né? Que eu já... Eu já fiz essa fase, então a gente já sabe como fazer ela, né? Como prosseguir nela. Bem fácil mesmo. Eita, velho. Eu joguei meu casco fora. Bom, ele se quebrou, né? Vamos pegar o outro aqui, né? E... Boa, galera. Bom, o que que tem aqui? Mais um casco. Bora pegar. Bom, a gente vai precisar pegar bastante moeda, né? Vai ser... É um dos nossos objetivos. Pegar essas várias moedas, né? Então vamos pegar o máximo de moedas possíveis aqui, né, galera? Pra quando a gente congelar esse mar aqui... A gente não perder nenhuma moeda e não sobrar nada, né, galera? Pegar várias moedas, né, cara? Esse é o importante. O importante é que importa, galera. Isso que é a verdade. O importante é que importa. Ah, nem precisa mais, galera. Ah! Que bosta, velho. A gente... Como a gente ativou a galáxia... Olha lá ela aqui, ó. Vamos jogar, então, esse casco fora, né? Bora lá. Bora subir aqui. Era pra esse mundo que a gente precisava ir, cara. Meu caramba. Bora lá, vai. Beleza. Vamos falar com esse coelho. Você acha que consegue me pegar? Então vamos lá, né? Vamos tentar. Tente me pegar e tudo mais. Não! Já morri, velho. Puta, velho. Então, coisa mais bacana, né? De acontecer é você morrer tentando pegar um coelho da galáxia, né? Coelho galaxial. Zica. Vamos tentar de novo aqui, então, galera. Só não pode ser sugado, né, galera? Não, cara. Não faz isso comigo, velho. Too bad. Too bad, velho. Cuidado, velho. Tu tá sem sorte, velho. Já chegou o anjo da morte. Eu tô achando que congela esse bagulho. Sabia, velho. Vai dar uma mãe. Vou te pegar agora, velho. Vai. Vai. Tenta. Tenta. Agora tá congelada, velho. Eu sou mais rápido. Ah, velho. Você tá de brincadeira. Ai, caraca, velho. Filha da mãe desse coelho, cara. Coelho maldito, velho. Nossa, cara. Que raiva desse coelho, mano. Bom, vamos fazer uma estratégia aqui antes, velho. Vamos bater em todos esses bichos antes. Né? Ó, esses bichos, eles sempre me ferram, né? Vamos matar. Vamos bater neles. Toma. Toma. Não, não, não. Não faz isso comigo. Aê. Tem que desviar. Tem que desviar, velho. Beleza. Muito bom, muito bom. Continuar. Vamos achar mais, né? Toma. Toma. Double kill. Nossa, velho. Double kill, hein? Double. Cale. Não, caraca, velho. Mano. Não dá pra entender, velho. Não dá pra entender. É suave, velho. Vamos lá, velho. Tem que matar todos os bichos, velho. Sério. Vamos tentar matar. Não. Sai, velho. Tentar matar todos esses bichos desgraçados, velho. Nossa, eu tô odiando esses bichos, velho. Filhas de uma mãe, tá ligado? Vem. Vem pra cá. Idiota. O cara não consegue, velho. Vem. Vem, 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 vem. Matei. Vem. Beleza. Tem mais um aqui. Tem mais um aqui. Nossa, tem vários aqui, né? Não. Morri. Nossa, velho. Caraca, que sorte do caramba! Não! Não! Ai, caraca, morri. Não, 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 não. Mano, por que que eles não caem, velho? Putz, velho. É uma roubalheira isso aí, velho. Olha isso, velho. Filha da mãe. Tô com vontade de desmatar todos vocês, velho. Raça repugnante! Tô zoando, galera. Bater nesse aqui. Beleza, pronto. Minha vida recuperou. Certo? Certo. Vem, vem, vem atrás de mim. Aê. Agora é só te matar. Beleza. Quem mais? Voluntários. Aqui, mais um. Toma. Caraca, aqui tem três, velho. Nossa, agora eu faleci, velho. Nossa, agora eu faleço, velho. Tipo, sério, velho. Olha isso, mano. Dois ao mesmo tempo, tá ligado? Não! Caraca, quase que eu morri. Tem mais um aqui. Pronto. Acabou. Acabou. Tem mais ninguém nesse mundo que vai me atrapalhar a matar aquele... Pra pegar aquele coelho, né? Certo. Agora nós viemos pra cá. Apertamos o botão pra congelar. Congelamos. Falamos com o coelho. E agora começou a busca incessante pelo coelho assassino. Caraca, hein? Vou falar nada, velho. Bom, agora é meio que impossível de eu pegar o coelho, né? Bem impossível, né? Tem que apertar o botão de novo. Peguei! Nossa, velho. Agora foi, hein? Ok, ok. Você me pegou. Toma, essa estrela. Pronto, galera. Pegamos a estrela secreta. Caraca, velho. Que chato essa fase, hein, velho. Ah, vamos lá. Pegamos a estrela. E é isso aí. Ah, boa, galera. Ah, caramba, velho. Tenso, tenso essa vida. Tenso, muito tenso. Você pegou a estrela secreta. Galáxia completa. Beleza, galera. Mais uma vida. Caraca, a gente tá pegando muita vida, hein? Meu Deus do céu. Beleza. Essa aqui já foi. Essa aqui não foi. Essa aqui já acabou. Cara, é muita fase secreta, hein, mano? Bom, bora ir pro mundo 3, né? Vamos prosseguir com o jogo. Eu acho melhor do que ficar tentando pegar as estrelas secretas, né? Depois eu vou fazer alguns vídeos pegando só estrelas secretas, né? Porque vai demorar muito, velho. É, tipo, muito demorado pra pegar as estrelas secretas. Eu nem sei, às vezes, onde ficam as estrelas. Então, bora entrar aqui na primeira fase, né? Na primeira galáxia do terceiro mundo, que é Head to the Clouds. Que é uma fase com as estrelas, né? E o legal é que essa fase dá pra jogar com o Luigi, velho. É bem legal isso. Mas você tem que pegar o Luigi, você tem que achar ele e tudo mais, né? Bom, caia, por favor. Aê, muito obrigado. Deixa eu virar a nuvem aqui, né? E bora lá. Haha, muito bom. Bom, bora lá. Sem morrer, né? Sem ter ataques de morte. Boa, agora sim. Essa música é muito boa, né, cara? Ok. Continuar, então, aqui com o joguinho, né? Olha que legal, galera. O vento nos leva, né? Eita, velho. Por que que teria essas baterias aqui, né? Esses tambores aqui. Eu não sei, velho. Bom, que seja, então, né? Mano, eu vou até esse prato aqui, velho. Nossa, que legal. Vamos pegar tudo aqui rapidão, né? Sem muitas delongas, né? E bora lá. Certo, galera. Agora a gente pode prosseguir, né? Na minha opinião, esse power-up da nuvem é o mais legal e o mais bem utilizado desse jogo, cara. Ele é muito interessante, velho. Na minha opinião, né? Na minha humilde opinião. Mas, sei lá, vocês podem ter opiniões diferentes, né? Por que não? Bom, a gente precisa matar esses Goombas aqui, né, cara? Não vai ser uma missão muito fácil, não, velho. Acho que acabou, velho, o tempo já, né? Aí, ó. A gente ganhou três vidas, mas eu não consegui pegar, velho. Ô, caramba, velho. Aí, ferro, hein? Ai, caramba, filha da mãe. Deixa eu voltar aqui e pegar de novo. Ô, caramba, velho. Filha da mãe, velho. O único problema, galera, realmente um problemão mesmo desse power-up é que você não pode mexer o Wii Remote. Você tem que deixar o Wii Remote, você só pode atacar os inimigos pulando na cabeça deles, porque se você mexer, o Wii Remote, ele cria uma nuvem. Então, tipo, mano, você não pode usar o Wii Remote pra matar os inimigos. Só pulando mesmo. Cara, esse Goomba, velho, eu fiquei com uma imensa raiva dele, velho. Uma imensa raiva. Mas, tudo bem, né? Bora pra cá, né? Vamos subir, vamos subir, vamos subindo, vamos subindo. Vamos subindo com tranquilidade, né, cara? Criar uma nuvem aqui, bem na hora que vai cair, né? Olha essa música, cara. Essa música é muito boa, velho. Eita, velho. Nossa, sumiu bem na hora, hein? Vamos pular então aqui, ó. Tipo Ninja Gaiden mesmo, né? What? Ah, Ninja! Fazer a nuvem! Caraca, velho. Fazer outra nuvem. E fazer outra nuvem. E pular! E boa, galera! Puta, velho. Tá, agora sim, agora eu consegui. Agora vai! Vamos lá, vamos subindo, vamos subir. Vamos subir. Pra outro lugar, baby. Oh, vamos subir. Onde quer que você vá, que você me carregue. Pois diga que há, viajando. Olha a estrela. Boa, galera! Pegamos mais uma estrela aí. Acho que é a terceira estrela que a gente pega nesse vídeo. Eu tô fazendo os vídeos mais longos, porque senão eu nunca ia acabar a série, tá? Então eu tô gravando aqui que nem um louco. Louco é pouco, já diria. Nosso Guzang, né? Guzangueira aí, galera. Então bora lá, galera. Status aí da nossa fase. Já fazem cinco horas que a gente joga esse jogo, velho. Tempo máximo, tá ligado? Cinco horas, velho. A gente já jogou cinco horas esse jogo, velho. É o total, tá ligado? Muita coisa, velho. É muita coisa, velho. Eu acho que é mentira isso aí, né, velho? Mas enfim, galera. Bom, olha, tem um cano ali perto da nossa orelha. A gente pode ter algo especial ali, eu não sei. Mas enfim, galera. Eu vou continuar então aqui. Fazer mais uma fase, eu acho, né? Vamos ver o que eu faço, velho. Essa fase aqui parece ser bem bacana, cara. Vamos fazer ela aqui. Vamos. Bom, tem uma única estrela aqui, como sempre. Vamos pegá-la, né? Pegar essa estrela aí. The Flotius Pink Fruit. Ah, vamos usar o Yoshi. Caraca, é uma árvore gigante, velho. Que da hora essa galáxia, né, velho? Vai pular aqui em mim? Vai pular aqui em mim? Bom, aqui tem o Yoshi. Olha que bacana. Vem aí, Yoshi. Ô, caramba, velho. Vem, Yoshi. Aê. Vamos puxar esse aqui, comer, né? Pegar esse aqui também, comer. Opa! O bagulho é louco, mano. Yoshi é assassino, velho. Uma vida aqui pra nós. Sopa! Sopa pra nós! Ô, caramba, velho. Por que que eles não fazem os bônus mais fáceis, hein, velho? Eu nunca consigo pegar, velho. Nada desses bônus eu consigo pegar, velho. Olha lá, ó. Peguei uma só, velho. Só uma. Só uma vida, velho. Não ajuda em nada, velho, essa bosta. Bom, enfim, galera. Olha que legal essa fruta, né, velho? Muito bom, né, cara? Pou! Muito bom, cara. Pegar outro aqui, né? Eu sou um Yoshi gorda azul. Yoshi gorda azul. Yoshi gorda azul. Comer. Muito bom, cara. Olha, saímos da árvore. Bacana, hein, cara? Esse jogo é muito bom, velho. Esse jogo é um novo clássico, galera, na minha opinião. Vamos. Bora. Ô... Ah, é um cano. Ah. Entra no cano. Boa. Ah, gostei, galera. Bora lá. Esse aqui... Não deu em nada, tá. Ok. Esse aqui não deu em nada também. Sabia. Esse aqui vai dar o quê? Opa! Deu em nada também. Bora entrar aqui, vai. Nossa, você tá brincando comigo, né, cara? Quase que eu perdi o Yoshi. Não, eu perdi o Yoshi. Puts, mano. Olha onde o Yoshi tá, velho. Pô, Yoshi, você só me ferra, hein, velho. Tem uma vida aqui, velho. Tentar pular aqui, velho. Vamos ver o que tem. Eita, velho. Ó. Parei certinho no lugar que eu queria. Não, cara. Filha da mãe. Vamos lá. Vamos tentar cair de novo. No lugar que eu queria. Aê. Que bosta, cara. Meu Deus do céu, velho. É muito tenso. Ah! Ah! Aê. Não, cara. Filha da mãe, velho. Meu Deus do céu. Muito impossível, velho. Caraca, vai. Agora de novo. Vamos lá. Esse Goomba também ferra nós, né, cara? Tchau, Goomba. Filha da mãe, mano. Ele ferra com nós, cara. Ah! Ah! Agora, vai. Tem outra aqui. Pra gente continuar, né? Tá, e agora? Tem uma. Certo. Duas. Três. Pega. Quatro. Ih, ferrou. Ah, não. Tá ali embaixo. Filha da mãe. Tá, vai. Pegar aqui. Continuar. Subindo. Ele tá lá embaixo, velho. Quer dizer... É. Beleza, galera. Pegamos agora. Ah, agora entendi. Agora, entendi. Agora, entendi. Não, caraca. Não! Filha da mãe. Pega. Aí. Pega com sarna. Pra cá. Aí, galera. Finalmente. Uhul. Boa, galera. Caraca, essa fase é gigante. Ela é imensa. Estou com medo. Tive um pesadelo. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá. Eu sabia que o Ary ia acabar, né, cara? Opa! Você é louco, tio? Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Vamos, 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 vamos. Pegamos. Pronto, galera. Pegamos mais uma estrela aí, galera. E é isso aí. Vou terminando o vídeo por aqui. Então, se você gostou, clique em gostei, favorita, se inscreve no canal. E até a próxima, né, galera? 22 estrelas já, velho. Nós é, velho, maluco que Batman de feira, velho. Ó, abrimos o caminho aí. E tem mais uma fase pra nós, né, galera? Então, é isso aí, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Fui! E aí... E aí... E aí... E aí...